E começa hoje a terceira edição da Feira Internacional de Negócios na capital. Paulo Miller, ela está de volta. Qual a expectativa para esses dois dias de encontro? Bem-vindo de volta. Expectativas a mil, né? Até porque a gente está falando de uma feira internacional, é importantíssima, são mais de 40 países participando aqui na feira. E o resultado de tudo isso é uma movimentação esperada de negócios em torno de 100 milhões de reais, o que é bastante importante não só para a economia local, mas para a economia do nosso país. Deixa eu pedir para o Diego mostrar para a gente. Está quase tudo pronto aqui no Centro-Sul, viu? O pessoal está preparando os últimos detalhes, porque daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, a feira inicia aí e aí o público começa a chegar. A expectativa é de pelo menos 4 mil pessoas participarem aqui, junto com todo esse pessoal, né? Que está vindo aí desses mais de 40 países que vão movimentar esses dois dias aqui do Centro-Sul. Está aqui comigo também o Jatir, o Jatir que é CEO da Feira Internacional da FIM, né, Jatir? Porque quem está em casa e ainda está vendo a gente, quiser participar, quiser movimentar também ainda mais esse negócio, ainda tem oportunidade, tem ingressos ainda, mas o mais importante, né? Porque a gente está falando de troca de experiências entre países e que trazem realmente investimentos aqui para o nosso país, né? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês no SC Noir. Sim, nós começamos a receber essas comitivas, então vou contar um fato aqui, né? A primeira pessoa de fora do Brasil era vietnamita, ele não falava uma palavra em inglês. E nós conseguimos nos comunicar de uma maneira ou outra e eu consegui falar com ele. E é isso que a feira inspira. Comunicação, apresentação de culturas, negócios. A Câmara Brasil-Portugal organiza a FIM Brasil e faz esse movimento para que gere negócios e gere oportunidades. E aí, você me falou que é um networking, né? Que a gente fala que é uma palavra em inglês, mas que, resumindo aí para o brasileiro, é uma troca de experiência cara a cara, né? Você ter uma conversa aí com o teu investidor, você trocar essa experiência, de vários setores, inclusive, né, Jatira? A feira é multissetorial e a palavra principal é conexão. Em português vamos usar a conexão. E é isso que a gente quer fazer. Conexão com outros países, com outros empresários, outras culturas. Nós temos uma comitiva vinda do Nepal com 12 pessoas. Eles viajaram 60 horas. E eles vêm justamente aí para fomentar essa parceria entre os países, que é tão importante, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente traz... Às vezes não fecha o negócio, mas traz aprendizado, né, Jatira? Não, o pessoal de Tubarão começou em 2022, vindo na feira. E agora nós estamos começando a fechar um processo de 1.500 casas enviando para a África. Então, é um processo. A internacionalização, essa conexão, é um processo que tu vai cultivando a confiança e vai também confiando. E eles estão vindo. Todo mundo que veio ano passado está vindo para conhecer um pouco mais do nosso Santa Catarina. A feira é voltada, claro, muito para o mundo dos negócios, mas também quem está em casa e quiser conhecer um pouquinho, tem essa oportunidade, né? Fala para a gente o site ali, como se inscreve. Bom, nós temos cultura, muita cultura envolvida. Nós temos uma exposição de cultura. Nós temos universidades. A Universidade de Coimbra está aqui procurando abrir essas conexões para intercâmbio. E o nosso site, fimbrasil.com.br e no Instagram, arroba fimbrasiloficial. Com essas duas conexões, vocês vão saber tudo o que está acontecendo na feira. Perfeito, Jatira. Obrigado, viu? Boa feira aí. Canfeira começando mais uma vez aqui em Florianópolis e os setores do agronegócio, construção civil, educação, energias, logística, smart cities, cidades inteligentes que a gente fala tanto aqui, né? Inclusive Florianópolis também despontando saúde, texto e turismo. Um bom momento para a gente fomentar negócios, fomentar parcerias e trazer investimento aí, movimentar essa expectativa pelo menos de 100 milhões de reais em negócios Marta e Lucas.